Hello, kids! How are you? Como vocês estão? I hope everyone's fine. Espero que todas estejam bem. Teacher misses you so much. A teacher está sentindo muita falta de vocês. Então, vamos voltar logo para nossas English classes. Vamos voltar para a nossa aula, para a gente keep learning, continuar aprendendo. Então, vamos lá. Vamos para a nossa English class, ok? Então, olha só. What are you going to need? Do que você vai precisar? Vamos precisar de um pencil, ok? Um pencil. This is a pencil. Isso é um pencil. Vamos precisar de uma eraser. This is a eraser. Vamos precisar de um sharpener. This is a sharpener. E também vamos precisar de um book, ok? Do nosso book. Então, já pegue nosso book aí, se estiver pertinho de você. Olha só. Se não estiver pertinho, pausa o vídeo um pouquinho, corre, pega e volta. Também vamos precisar de muita attention. Muita atenção, ok? Para a gente continuar o nosso aprendizado mesmo de longe. Ok. Let's remember the vowels. Vamos relembrar as vowels. Nós aprendemos muito sobre as vowels. Aprendemos sobre os sons e também aprendemos sobre o nome de cada uma delas. Vamos dizer os nomes agora. Let's say the names, ok? A, E, I, O, U. Agora, repitam comigo. Vamos relembrar a nossa cançãozinha para nunca esquecer das vowels. Vamos lá. Vamos cantar juntos. I know my vowels. I know my vowels. A, E, I, O, U. Ok? Ok. So, now we have a new song. Nós temos agora uma nova canção para aprender. Que ela conta, além dos nomes das vowels, ela conta sobre o som delas, ok? Então, vamos lá. Vamos cantar juntos. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. We are the vowels. You go first. No, no. You go first. Ok. Then let's introduce each other. I am A. A, A, A. I make the sound A, A, A. A, 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 cat. A, 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 cat. I am short vowel E, A, A. Ok. It's my turn. I am E, 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 E. I make the sound A, A, A. A, A, red. A, A, red. I am short vowel E, A, A. Alright. Now me. I am I, 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 I. I make the sound I, 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 I. I, 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 thin. I, 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 thin. I am short vowel I, 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 I. Oh, is it my turn now? I am O, 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 O. I make the sound A, 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 A. A, 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 dog, A, 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 dog. I am short vowel O, A, A. Yeah! It's finally my turn. I am U, 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 U. I make the sound A, 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 nut. A, A, nut. I am short vowel U, A, A. Ha, 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 ha. Hey, E, I, O, U. Hey, E, I, O, U. Hey, E, I, O, U. We are the vowels. We are the vowels. Okay, kids. Now that we heard the song, agora que nós ouvimos a nossa canção, né? Espero que vocês tenham gostado, cantado, se divertido. Vamos pegar o nosso book. Nosso book é esse, o Letters and Sounds. Vamos pegar. A teacher colocou aqui as imagens também para aqueles que estão sem livro também poderem fazer. Okay, vamos lá. Let's go. Olha só, page 9, number 1, primeiro, tá? Vamos fazer o number 1. Olha só, match the vowel with the words. Match the vowels. Olha, mark the vowels, sorry, mark the vowels. Então, olha só. Primeiro de tudo, vocês vão ligar, olha só, vogal I. Em qual letrinha a vogal I está presente? Na palavra man, okay? E vocês vão marcar. Qual das três letras é a vowel, okay? Então, liga. Por exemplo, vamos fazer outro junto aqui. For example, em qual palavra a vowel I está? Hit. Então, vamos marcar a vowel I na palavra hit e vamos ligá-la, okay? Na segunda, no number 2, mark the vowels. Nós vamos marcar as vowels em cada uma das palavras. Vamos só marcar. E lá eles marcaram aqui, olha. Marcar a vowel, okay? Vamos fazer. Nós vamos corrigir na próxima aula para que vocês possam fazer e prestar bastante atenção. E na próxima aula de inglês, nós vamos corrigir, okay? Number 3. Olha só. Nós vamos pensar. Vamos pensar e pesquisar, okay? Juntamente com os nossos pais. O que a girl está fazendo? Ela está kick ou está sit? Pensa. Kick ou sit? Kick ou sit, okay? Pensa e ligue. E aqui, o que o boy está fazendo? Ele está kicking ou está sitting, okay? Olha só. Agora, a mesma coisa do outro lado. What's the dog doing? O que o dog está fazendo? Ele está hop, dig ou pig. E o frog? Ele está hop, dig ou pig. Nós estamos falando sobre as ações que eles estão fazendo, okay? E o que a girl está fazendo? Ela está pick, dig ou hop, okay? Ela está pegando aqui as flores. O que ela está fazendo? Pick, dig ou hop. E o dog? Ele está cavando. Ele está hop, dig ou pig. E o frog está pulando. Ele está hop, dig ou pig, okay? Vamos lá. Let's go. Okay. So now, eu tirei aqui as bolinhas do meu, porque o meu tem resposta, okay? Mas vocês vão marcar. Para aqueles que estão sem livro, podem escrever, okay? Esse nós temos que fazer juntas. Então, vamos lá. Page 10, number one. Vamos fazer juntos esse aqui. No livro de vocês, vão ter três bolinhas, cada uma com uma vol, certo? Aqui no meu, eu tirei para não ter a resposta. Quem está sem livro, pode só escrever a vol debaixo da imagem. Então, por exemplo, se aqui for vol A, vou só escrever a vol A aqui debaixo e vou deixar. Não tem problema, tá bom? Vou escrever no meu caderno. Não tem problema nenhum. A teacher vai corrigir. Da mesma forma, nós vamos trazer a correção aqui online para vocês. Então, olha só. Vocês vão marcar a letra que vocês acham que cada palavra começa. Eu vou falar o nome das palavras, o nome de cada animal, desculpa, vou falar o nome de cada animal e vocês vão identificar com qual letra essa palavrinha começa, okay? Então, vamos lá. Esse primeiro animal, o nome dele é monkey. Monkey. Olha aí, vocês têm três letrinhas aí. Vocês têm a letrinha M, G e a W. Qual que vocês acham que é a inicial de monkey? Monkey. Prontinho. Vamos lá para o segundo. Agora, vocês têm mais três letras. Vocês têm Y, tem R e tem T. Qual letrinha que vocês acham que é a primeira de tiger? Tiger. Tiger. Ok, marca aí. O terceiro aqui. Qual letrinha que vocês acham aí que é a inicial de dog? Dog. Dog. Podem marcar. E por último, qual letrinha vocês acham que é a inicial de lion? Lion. Podem marcar. Ok, vamos para a próxima página. Ó, a próxima questão, desculpa, sorry. Number two. Number two. Vocês também vão ter que fazer aí. Nós vamos ligar, ok? Cada objeto no seu nome. Tá bom? Cada um vai ligar. Aí, na sua casa, ok? E aí, nós vamos ter a correção na próxima aula de inglês. Number three. Number three também é bem fácil. A mesma coisa que nós fizemos na page nine. Nós vamos ligar, só que em vez de ligar aonde as vowels estão presentes, nós vamos ligar aonde as sílabas, as blends, estão presentes. Então, J-O. Onde J-O está presente? In job. S-U. Onde S-U está presente? In sun, ok? Olha só. Y-E. Onde Y-E está presente? In yell. Então, vamos ligar. E depois, vamos marcar cada uma das vowels com o sorrisinho, tá bom? Ok. Então, é isso, pessoal. Thank you. Muito obrigada, primeiro ano, pela atenção. Nós voltamos com mais aulas de inglês, com a correção e mais atividades. Mas não se esqueçam de wash your hands, lavar as mãos e stay home, fique em casa, tá bom? E é isso. Bye, bye!